Vai minha tristeza Diz a ela Que sem ela não pode ser Diz que não apresse Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos beijinhos Ao nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Os abraços Vão discernir os abraços Apertado assim Colado assim Colado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Não quero mais esse negócio De você viver sem mim Vamos deixar desse negócio De você viver sem mim Tchau 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 Tchau